A gente iniciou o trabalho para a consultoria cerca de um ano e meio, praticamente dois anos. No início foi praticamente para o plantio de feijão e acabou se estendendo para o plantio de milho e plantio de soja. Ano passado a gente teve alguns problemas com seca, com praga e acabamos não tendo resultado tão bacana no feijão. Colhamos 37 sacos por hectare e esse ano acabou até pelo Jonas, pela WA, que informaram que foi o batido recorde da WA. 53 sacos por hectare em área de sequeiro e de feijão. A consultoria ajudou bastante no incremento de produtividade da nossa propriedade. Até mesmo na soja, no milho, nós observamos uma melhora bem significativa. E o negócio é confiar no princípio da WA Consultoria e seguir as recomendações que dão resultado. A WA Consultoria é uma empresa que vem consolidando o mercado da assistência técnica devido à tendência do mercado hoje, que é cuidar dos produtores rurais em si, que é desde a base do solo em si até o final, que é o plantio, a colheita do milho também, que é a safrinha. A gente cuida das áreas de soja, arroz, feijão, trigo, milho, sorgo. E a gente ajuda demais o produto rural a chegar ao produto final. Música 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 Música